Começou a colheita do algodão na Bahia e a expectativa é de boa produtividade nas lavouras. Quem conversa com a gente agora é o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, Luiz Carlos Bergamaschi. Presidente, muito bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Agromais, ao canal Terra Viva. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos assistem no Agromais, Jornal da Manhã e um bom dia a você também. Obrigado. Presidente, satisfação em recebê-lo aqui sempre. Quer dizer então que as máquinas já estão em campo, presidente? Onde a colheita já começou? Quanto se espera colher na Bahia esse ano? Já tem essa estimativa? Sim, já começamos. Nós temos duas regiões na Bahia, o sudoeste e o oeste da Bahia. No sudoeste iniciamos no dia 1º de maio agora e no oeste iniciamos no dia 15 de maio. Eu diria que esse ano começou um pouquinho mais cedo em relação ao ano passado, acredito que uns 15 dias. E lembrando que no início do plantio tivemos um aninho forte, chuvas bem irregulares, baixo da média, mas no decorrer dos outros meses, e mais importante eu diria que no final de abril, em março, em abril, as chuvas vieram, atendendo aquela área também que foi replantada, aquela área que plantou um pouquinho mais tarde. Então, todo esse conjunto de chuvas e condições favoráveis, no final, acreditamos que a Bahia terá uma boa produtividade esse ano. A nossa expectativa aí é 312 arrobas por hectare. Está no início da colheita, nós soubemos, sim, colheu um pouco mais de 1% da área, mas traz aí um importante resultado passado do algodão na Bahia. Pois é, eu queria saber então como se comportaram as lavouras, pelo que o senhor disse aí, ou São Pedro deu uma ajuda? Elas se desenvolveram bem? Sim, no início foi preocupante, igual eu falei, mas no final as chuvas vieram, eu diria que na medida certa, né? E as chuvas que garantiram, acredito, essa safra foi a de abril. Agora, é tão importante, Felipe, quanto boa produtividade, é o trabalho que tem sido feito pelo algodão brasileiro e o clima tem favorável, é que tenhamos uma boa qualidade do algodão. O mercado tem exigido qualidade, o produtor tem feito trabalho com a escolha de variedades que entregam essa boa qualidade. E agora tem que dar sequência a isso tudo, fazer uma colheita que beneficie essa turma, que não traga danos para ela, para garantir então, tanto produtividade que o mercado quer e também uma boa qualidade do algodão produzido. Muito bacana, presidente. Bom, vamos posicionar a nossa audiência aqui sobre o que a gente está falando. A gente está falando do estado da Bahia. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância da Bahia para essa cultura tão importante, né? Que é a do algodão, que é um estado que é um dos maiores produtores. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre onde fica concentrada a plantação de algodão lá no estado, se a plantação, ela tem ali, ela é mais, o plantio é mais irrigado ou se ele é de sequeiro, enfim. Dá só um panorama de como é essa cultura lá no estado da Bahia. Ok. O Brasil, então, é o terceiro maior produtor de algodão no mundo e o estado da Bahia é o segundo estado maior produtor de algodão do Brasil. Nós temos no oeste da Bahia, onde está concentrada a maior área, que é 98% dos 345 mil hectares plantados nessa safra. E temos uma área menor ainda, que é no sudoeste da Bahia, que representa em torno de 2% da área plantada. Esse algodão é importante para a nossa região, entra no sistema produtivo de rotação de cultura com soja e com milho. E a Bahia tem se destacado pelas excelentes produtividades. E nos últimos anos, nós temos mantido aí, basicamente, acima de 300 arrobas de algodão por hectare. Parte desse algodão também atende a nossa indústria interna, que é uma indústria grande em relação ao consumo de algodão no mundo. E o excedente desse algodão também é exportado, garantindo, assim, o mercado externo e o reconhecimento que o algodão, tanto da Bahia quanto do Brasil, tem pelo mercado internacional. Presidente, a cotonicultura, ela é uma cultura que tem ganhado espaço em algumas regiões do país. Hoje em dia, a gente pode dizer que essa é uma cultura rentável, que tem atraído, de fato, agricultores? É uma cultura que entra no processo produtivo, como eu falei, pela rotação de cultura. Hoje, em comparação com milho e com soja, ela está competitiva. Lembrando que no período da pandemia, os alimentos tiveram sua valorização, então soja e milho eram mais competitivos que o algodão. Mas agora, eu diria que está competitivo tanto com soja quanto milho. Mas tão importante quanto essa competição econômica, o processo de rotação, o processo agronômico é que beneficia tanto soja quanto milho produzido. Então, a rotação de cultura, esse processo agronômico também é fundamental que tenha algodão no processo de produção da Bahia. Bem, presidente, se tudo correr dentro do esperado, quando a colheita deve ser finalizada no estado da Bahia? Nós temos o prazo até dia 20 de setembro para encerrar a colheita do algodão, quando encerra e inicia o vazio sanitário. Então, o produtor tem que se dedicar para cumprir esse prazo, até porque tem tudo depois um manejo cultural, que é a eliminação das socas, o resíduo da cultura, controlar uma praga importante sempre que afeta a cultura, que é o bicudo do algodoeiro. Então, tem todo um trabalho para ser feito, fazer uma cultura bem feita, fazer o beneficiamento, entregarmos esse algodão que já está comercializado, mas paralelo a isso, dá sequência também à próxima sábado. E é importante fazer esse manejo de final de ciclo e deixar pronto, então, os nossos campos para o próximo plantio. Presidente, queria agradecer mais uma vez a sua participação com a gente aqui, queria desejar a você um ótimo restinho de semana e lembrar que o canal está sempre aberto para a gente voltar a conversar, a BAPA sempre já é uma parceira nossa, trazendo aqui as informações para a gente, então, quando tiver uma novidade, avisa para a gente, que a gente traz aqui em primeira mão sempre para a nossa audiência. Muito obrigado mais uma vez, tenha um ótimo restinho de semana. Eu agradeço para vocês também, muito obrigado.